Boa tarde, nós somos o Great Level 12 e estamos da Escola do Futuro e vamos apresentar uma música chamada He is Exalted com Graves the Lord, por Smithy Price. a chances do Jesus вами ao crieico, e isso sempre deve ser mais fácil, mashouses de Jesus piace? S.A.R.S. Obrigado.